Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos Colneta Bueno Fofi, hoje estou com uma convidada muito, muito querida que é fundadora das minhas boazinhas, é minha amiga, é meio parente é assim, viu Fofi, que você vai amar o programa de hoje que eu estou muito, muito bem acompanhada mas ela também vai te ensinar uma receita, sabe o que é? Torta, salgada, de liquidificador sabe quem é essa Fofi que eu estou falando para você? é a Rosa Duarte Oi, tudo bom? Obrigada mais uma vez Obrigada você, Neta Fico muito feliz de ficar com você Ai nossa, de você estar aqui para me prestigiar e prestigiar a Fofi lá de casa Viu? Muito, muito obrigada Rosa, essa receita é fácil, Bem? Essa receita é própria para a Fofi fazer nesses dias que está assim, um friozinho à tarde a gente quer tomar um cafezinho gostoso e comer uma torta salgada Entendi E é muito fácil porque é tudo no liquidificador Ela não vai ter trabalho de ficar batendo De nada, nada, nada Acertar o ponto da massa, nada disso, é no liquidificador E com quem que você aprendeu essa receita? Eu aprendi essa receita, eu já tinha umas versões Mas essa aqui mesmo eu aprendi com a sogra da Dani, com a Dona Tereza Ah, que beleza Ela sempre fazia, todo mundo gostava, né? Entendi E daí eu peguei a receita com ela também Ah, tá Fofi, vamos aos ingredientes da torta salgada de liquidificador Para a massa, quatro ovos inteiros Meio copo de óleo Uma colher rasa de sal Dois copos de leite frio Uma xícara de parmesão ralado Doze colheres de farinha de trigo Uma colher de fermento royal Para o recheio Um peito de frango cozido e desfiado Uma cebola média picada Três tomates picados sem pele Orégano, pimenta, cheiro verde, azeite e sal E uma bisnaga pequena de catupiry Só isso, Rosa? Isso Esse recheio, Neto É É a gosto, né? Entendi Eu gosto muito de fazer com frango, com catupiry Porque você sabe, cada receita agrega o gosto da família Entendi Agora, algumas outras receitas Você pode pôr azeitona Você pode pôr milho verde Você põe o que você quiser Você pode até também fazer um molho bem cremoso de tomate Colocar sardinha Para quem não come carne Entendi Ou então só de legumes É Às vezes, Rosa Eu falo Sobra legumes Isso Um refogado de legumes na geladeira Pode aproveitar essa mesma massa e fazer, né? Essa mesma massa Você coloca mais tomate Põe esse que sobrou E põe Agrega outras coisas ali E fica um recheio delicioso Certo Então, Fofi Antes de começar tudo aí, ó Veja os nossos apoiadores aí, ó Veja aí, beijo Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas EPI, material elétrico e hidráulico Jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de consertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tatá Parafusos Rua Padre Albuquerque, 975, centro de Itapetininga Rosa, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o recheio da torta Por que que você começa pelo recheio primeiro? Tem que fazer o recheio primeiro? Porque o recheio a gente tem que fazer com muito carinho É Cortar tudo bem pequenininho E depois é importante que o recheio esteja pronto, Neta É Porque ele tem que colocar Tem que ser colocado frio na massa Ah, então hein Fofia Primeira coisa Fazer o recheio Para você colocar do frio Por isso que ela Antes de tudo, tudo da massa Ela vem fazer o recheio, né Bem? Isso E o que que você coloca aqui? Vamos lá A gente já deixa o frango cozido e desciado Certo Para facilitar É cozido só na água ou na água e sal? Ah, eu ponho sempre um pouquinho de tempero Ah, entendi Bem pouco, mas ponho um pouquinho Os tomates nós vamos picar, bem picadinho Ó Fofia, ó Bem sem pele, hein Fofia? Sem pele A cebola, uma cebola Nós vamos colocar o cheiro verde Certo Vamos fritar tudo no azeite Que dá um gostinho delicioso Certo Depois nós vamos colocar um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta E o mais importante, um catupiry Ai, que delícia Para deixar cremoso, delicioso Certo Então vamos lá Então vamos começar Colocando o azeite Opa O azeite Depois a gente coloca a cebola Um temperinho de alho Um pouquinho de sal Ó Fofi É É pouquinho Tá Porque na massa a gente vai pôr o parmesão ralado Que já dá um sabor E também salga a massa Um pouquinho de pimenta Quem não gosta não põe Não coloca Essas coisas são É tudo, tudo do gosto da Fofi, né? Tudo do gosto da Fofi Enquanto dá uma douradinha É A gente já corta os tomates sem pele E vai colocando Ah, entendi Porque a cebola É É só para dar uma refogadinha pequena E já coloca o tomate Porque o tomate ele contém água Então ele já vai resfriando aquela cebola ali Para que ela não fique queimada Sei, sei Enquanto você está cortando aqui o tomate Vamos falar um pouco de você, Rosa O que você anda fazendo Agora que teve a pandemia Como que foi sua vida Então Você sabe, né, Neta Que antes da pandemia Eu trabalhava muito Na parte de administração De imóveis Lá da imobiliária do Arte Imóveis É, do Arte Imóveis Imóveis Aí Eu fiquei doente Fiquei doente Já estava no começo da pandemia Mas não tinha Estava tudo aberto ainda Eu fiquei doente E aí o médico falou para mim Olha, você tem que diminuir o seu ritmo agora Porque você ia de manhã à tarde e tudo Olha, eu trabalhei Você não tinha horário, né? Eu não tinha horário Eu já tinha trabalhado 26 anos como professora Professora, isso Fui para o sítio Depois o professor Sérgio me chamou Para fazer parte da equipe da oficina pedagógica Fazia reuniões com os professores Trabalhei bastante na oficina pedagógica Adorava o que eu fazia Amava Aí eu me aposentei Quando eu me aposentei O meu marido, João Duarte, falou Olha, você já trabalhou muito tempo no Estado Agora é só ir trabalhar comigo E eu não entendia nada Mas eu fui estudar Tive ótimos professores E comecei na administração Fiquei 22 anos na administração de imóveis Aí eu fiquei doente Parei Mas o João Duarte continua Ah, ele continua? Continua Com a parte de vendas Nossa senhora Ele não quer saber de parar Ele falou Você tem bastante coisa para fazer É Mas eu vou fazer o que? Eu adoro aquilo lá E ele tem muita sorte Porque ele é muito brinquisto Nossa Quero mandar um beijinho para o João Que amo de paixão Grande amigo nosso Queremos muito bem você E abençoa também, lógico E ó, um beijinho para você E ele continua então, Rosa? Ele continua Com o maior gosto Ele é corretora E você não mais? O secretário dele E eu não mais Eu agora fico em casa Faço almoço todos os dias Entendi Cuido dos netos Quando eles estão aí Quando eles não estão Eu corro atrás também Eu sei Minha vida vai É uma vozona, né? É uma vozona E também faço parte agora Do grupo Do grupo do centro espírita Agora você está colocando Eu estou colocando o frango que foi cozido Certo E desseado Estou colocando junto Para ferver tudo junto aqui Sei, sei Eu faço parte Ajudo a atender É O bazar Olha E esse caldo Como explicar para cobrir? Esse caldo Esse frango E para que ele possa se misturar Com a cebola Com o tomate Certo Para formar O recheio O recheio Então, fofi, ó Enquanto vai ferver aqui Aguardar um pouquinho Até ferver aqui, ó Roda aí, ó Vamos ver nossos apoiadores É, roda, roda, roda Hoje eu estou na rede de supermercados Com o Feza Em Itapetininga Aqui a maior variedade de produtos Com a qualidade que você merece Venha você também Desfrutar do melhor atendimento da região Redes e supermercados Com o Feza Rodou, rodou, rodou Fofi, olha aqui Como já está É, refogado, né, roda? Olha Está do gosto que tem que estar, roda? Isso, está refogado Está bem molhado Está bem molhadinho o recheio Agora a gente vai colocar O cheiro verde Que pode ser cebolinha Quem não gosta pode ser só salsa Certo Ou os dois juntos Mas o cheiro verde dá um Um toque muito bom no recheio, né? Entendi E para incrementar ainda mais O recheio delicioso A gente coloca o catupiry Ai, que delícia Então nessa hora Nesse momento Se a pessoa quiser colocar azeitona Também pode colocar Certo Pode fazer o recheio do jeito que quiser Agora o catupiry é fundamental Porque deixa o recheio bem cremoso Bem gostoso Olha, ele vai incorporando aqui no frango Olha, vai derretendo aqui Ficou com aquele caldinho do frango que a gente colocou Fica o recheio delicioso E esse recheio fofinho Você pode fazer um dia antes Porque ele tem que estar frio mesmo, né? Ele tem que estar frio Você pode fazer esse recheio Com muita calma Muito capricho E coloca na geladeira Tampadinho Tampadinho No tempo é Certo Daí no dia seguinte Você faz só a massa Que é de liquidificador Facílima Certo Ótimo Aqui tá pronto Aqui tá pronto Vamos desligar agora Pra que ele frie E mais uma coisa Ele não pode ser colocado quente? Não E se a Fofi estiver com pressa E quer Colocar quente E quer colocar quente Daí ele Cozinha ali a massa Ah, entendi Cozinha a massa Então tem que aguardar aqui Aguardar Melhor deixar ele frio Certo, tá Então ó Você viu aqui dentro? Ó Fofi Veja bem aqui ó Ó Mostre pra ela Olha que recheio delicioso É Nossa que céu Muito delicioso Tá, então já desligamos E se sobrar Pode guardar e utilizar Você vai fazer um pastel Faz com esse recheio também É Uma delícia Vai fazer uma panqueca Ai que gostoso Uma panqueca com esse recheio Nossa, o frango O catupiry O tomate É uma combinação É uma combinação Maravilhosa Nossa Muito, muito boa Muito boa Fofi, então agora nós vamos fazer a massa A massa Certo? Mas antes Dê uma olhadinha aí Eu estive na Italínia Veja minha visita lá Tá bom Fofi? Fofi, olha onde eu estive Na Italínia Na Italínia Fui fazer uma visita Vi cada coisa maravilhosa E aproveitei E aproveitei Tomar um cafezinho Vá também E visite a Italínia Um beijo Um beijo Um beijo fofi Bem fofi Enquanto está esfriando o recheio A Rosa agora vai fazer a massa Né Rosa? Isso Como que é? Na massa nós usamos quatro ovos Então é bom a gente quebrar um por um Antes Para beber E não acontece nenhum acidente Coloca um por um No liquidificador Agora Os ovos são fresquinhos Certo Mas não custa Enquanto você está quebrando os ovos Conte para mim Do seu trabalho voluntário Que é muito lindo Ah então Agora como eu tenho mais tempo Eu consegui uma vaga Vamos dizer assim No trabalho voluntário Que eu adoro As meninas lá no 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 Bazar Sinha Sinha E onde fica esse Bazar Sinha? O Bazar Sinha Fica lá perto da 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 escola Modesto Na rua da escola Modesto Sei bem Na rua Perto do Modesto ou não? Antes um pouquinho do Modesto Ah antes do Modesto Isso Tem alguma Que indique que é Bazar Sinha ou não? Tem Tem uma placa grande lá Que está escrito lá Bazar Sinha Certo E qual que é o objetivo desse Bazar? Esse Bazar existe Há muito tempo Acho que foi a Dona Vilma Que começou Antônia Aquele pessoal Eu entrei agora só Certo Para ajudar E na verdade E na verdade Tem roupas Tem roupas Porque tem roupas Rosa Não que a gente seja Luchenta Não é isso Mas tem roupa Que não dá para doar Né? É Que tem É difícil Quem vai usar Tem pessoas certas Para usar aquelas roupas Claro Que frequentam Por exemplo Uma roupa de baile Uma roupa de casamento É Então Se a pessoa tiver na casa Roupas Em bom estado Como que ela faz Para ela doar para vocês? Ah É só ela entrar em contato Comigo Com a Antônia Com a Dona Vilma Entendi A gente pega as roupas Lá é tudo lavado Passado Colocado no cabide É muito bonito O trabalho lá Certo E são duas salas Sabe? Entendi Na primeira sala A gente coloca Vamos dizer assim As roupas Em melhor estado ainda Entendi E na sala do fundo A gente coloca as roupas Em bom estado também Mas um valor menor Certo Então muitas pessoas Procuram lá Certo E lá só tem roupas Para ser vendidas Ou vocês doam roupa lá também? A gente doa também Ai que legal Tem as roupas Que a gente doa Mas esse vendido Esse valor É muito baixo Muito significante Muito Mas o significado Para que é Que é o que é grande Que é grande Tem blusas De sete reais Sabe? Foi uma moça Esses dias lá Ela saiu Com uma sacola enorme Só de roupa boa Ai que bom Camisa Vestido Sabe? Sei bem Uma beleza Tem bolsa Entendi E todo esse dinheiro Fofi Lembrando bem você É revertido Para comprar Cesta básica Ai que benção Nossa que benção Que benção Para o pessoal O lado está bonzinho Que a gente sabe Que é o pessoal Muito carente Eu sei Eu sei É lá onde vai Para a Antônia Para Isso E chovãozinho Lá Ai entendi É o mesmo grupo É o mesmo grupo Que trabalha Que faz a doação De cesta lá Isso E daí uma vez por mês A dona Vilma Coloca lá A cesta E o pessoal Vai lá Vai buscar Eu vi as fotos Eu vi Eu tenho as fotos De lá A gente tem que servir Antônia Verdade Antônia Tem que servir Porque a gente tem Tanta coisa na casa Tanta comida Graças a Deus Nossa verdade E tem gente Que não tem nada Não tem nada Para pôr na panela É isso mesmo E viu Rosa Os bonzinhos Amigos Eles doam Lá Doam E daí Elas mandam foto Mostrando Que está sendo doado É É um trabalho Que a gente sabe Que acontece mesmo É É diferente De você ajudar Uma entidade Que você nunca Na vida Você viu Sim Então é preferível Eu sou bairrista É Ajudar As entidades Da nossa cidade Eu também Da nossa cidade Porque as vezes Ligam pra gente Ah você não quer ajudar Ah é De Sorocaba Ligam muito Pra gente É Então Eu já falo Eu já sou direta Agora Rosa Fora este daqui Você tem também Que eu sei Porque nós Nós Olha nós aqui Então eu sei também Do seu trabalho O leite Rosa Que você arrecada É Leite Ai que beijo Conta Para outra Para outra Para outra Entidade Ai conte Desse trabalho Que é lindo Também Isso Caminho da luz Caminho da luz Caminho da luz Que a sopa A sopa lá Quem faz É a Benedita E a minha sobrinha É E a gente arrecada O leite O leite também Que eles distribuem Também Porque é lá no Pito Aceso É É uma Carência Uma clientela Uma clientela Muito careta Nossa Neta do céu É muito careta Nossa Meu Deus Até a gente Arrecadou dinheiro Agora Ampliamos a cozinha É Para ficar melhor Para servir Para servir o pessoal De lá Ai que benção Né Ainda A nossa vida É trabalhar Para isso mesmo Viu Rosa Eu falo Para as boazinhas Eu falo Para as fofis Que as pessoas São boas São É só dar oportunidade Para elas Para quererem ajudar É difícil Você Não encontrar Pessoa boa É Eu acho que as pessoas São boas São boas É só dar oportunidade Para elas Né Inclusive as boazinhas Sempre doaram Leite Leite Agora com a pandemia Com o fim Né Nós estamos só com o trabalho De emprestar cama Cadeira de roda E de banho Né Rosa Porque com a pandemia Nós paramos com as reuniões E com as doações Porque as nossas boazinhas As doações nossas Nós doamos para entidades Entidades É Não é Isso que é o certo Não é Não é doar individual Por quê? Porque entidade Neta Porque a entidade nos dá recibo É Nos dá recibo Então nós temos que mostrar Que o que doaram Foi dado E alguém recebeu E outra A gente não trabalha com dinheiro Com dinheiro também Então E as entidades da pandemia Fecharam Fecharam Isso que essa pandemia Veio para mexer com a gente Com a alma da gente Com a alma da gente Para mostrar Que nada material vale Que o que vale é a alma Uma fofia alma É ou não é a alma? E outra Como a gente estava conversando Domingo Numa reuniãozinha De amigas Essa pandemia Veio para que a gente melhore Melhore Nossa Porque a gente viu Que a gente não precisa De tanto sapato na vida De tanta roupa Tanta roupa Tanta roupa Fofinha E outra Para a gente se voltar Mais para a família Para a família E para o próximo E para o próximo Para o próximo Porque a gente viu Nossa Nossa Foi uma leva De pessoas queridas E mais uma coisa O principal É todo mundo É o mundo inteiro Então não tinha rico Não Não tinha ninguém Nós estávamos todos No mesmo barco Fofinha Era rico Era pobre Todo mundo Todo mundo É Então veio mesmo Para mexer com a gente E vamos aqui Agora o que vai fazer Então nós colocamos Os quatro ovos Agora vamos colocar O leite Os dois copos E meio de leite Vamos colocar o óleo Um copo mal cheio de óleo O óleo O queijo ralado O queijo parmesão ralado Parmesão ralado É super importante Porque ele dá sabor A massa Não fica qualquer Fica aquela massa Parmesão ralado Ai que delícia Ai eu amo parmesão Ah deixa a massa Saborosa né É Parmesão ralado Agora a gente bate É Bate Faz Bom Bateu aí Misturou tudo Já misturamos Agora nós vamos pôr um pouco de sal É Uma pitada Porque já tem o parmesão ralado Que é salgado E agora nós vamos colocando aos poucos A farinha de frio Aos poucos sem fofinho Preste bem atenção Aos poucos Duas Três Quatro Cinco Seis Veja que eu tô enchendo bem a colher É Porque essa não é bem uma colher de sopa Tá É um pouquinho menor Tá Então A gente bate novamente Ah já tá E agora a gente coloca o resto da farinha fofinho E ele fica assim meio líquido ou não? Não ele fica mais cremoso É né É mas a hora que a gente coloca o fermento Daí ela fica mais cremosa ainda Essa massa Hum que delícia Ah tá Agora nós vamos pôr o fermento Tá Deixa eu explicar antes Que eu deixei aqui o lado orégano Fofi Porque tem Eu adoro Mas tem gente que não gosta de orégano no recheio Então eu não coloquei Mas pode colocar uma pitada no recheio junto com o frango Tá Agora vamos colocar o fermento E mais uma batidinha Daí tá pronta a nossa massa Daí vai ser Aqui tá pronta Aqui tá pronta Ah tá Então Fofi agora é só montar Só montar Então nós vamos limpar tudo aqui Fofi Roda só mais um pouquinho aí ó Roda 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 Rodou 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 Fofi Já fez a massa Que já está pronta ali Aqui Rosa Explique pra Fofi Da assadeira Ah E o recheio já está frio E agora você vai explicar da assadeira Então vou explicar por que que a assadeira é desse tamanho se a massa não é tão grande Por quê? Porque eu gosto e a maioria das pessoas gostam, tenho certeza, de um lanchinho com bastante recheio Então se eu colocar essa massa numa assadeira pequena, Aneta, vai ficar um monte de massa e pouco cheio Então por isso que eu acostumei a fazer nessa daqui, porque eu achei que fica melhor Certo, que é grande e ela é alta aqui, né? É alta Agora é a gosto da Fofi, né? É lógico Se ela quiser fazer numa assadeira menor pra ficar autona, é a gosto E viu, Rosa, com o que que você untou aqui? Eu untei com óleo, como vai óleo na massa, então eu passei o óleo e depois farinha de trigo Tá bom Só mandar ver, né? Isso, agora nós vamos colocar a massa Olha como ela fica bem grossando, Aneta É por causa do fermento, né? Por causa do fermento, ela cresce, né? Aham Então a gente coloca um tanto, metade mais ou menos Dá uma chacoalhadinha aqui Espalha bem, né? Espalha bem Ó, deixa eu mostrar pra pouco Ó, Fofi, foi bem espalhada aqui, ó Isso É uma massa mole, é uma massa dura, né? Tá, e agora? E agora a gente vai pôr o recheio que também já está frio Eu começo colocando em todos os cantos Porque é onde a pessoa vai direto Vai direto, é Vai direto, tirar um pedaço Onde tudo começa, né? Tudo começa no canto No canto da assadeira, né? É isto Ai, que delícia Aí vai colocando Ai, em volta, assim É Esse recheio é muito saboroso, viu, Aneta? Sei Ai, o cheirinho dele é que, Fofi Tá divino, divino Nossa A pessoa que gosta de panqueca, dá pra usar Nossa Macarrão Nossa Com tudo, né? No pastel No pastel Passar no pão No pão O cheirinho é ótimo, né? O cheirinho é muito bom E olha, dá certinho pra uma assadeira Fica bem recheada Aqui E depois você colocando o resto da massa Ele vai encorpar, né? Vai Vai encorpar Ó, na hora que assa, né? É Pode pôr? Pode pôr Como que você põe, tá? Põe você aí, vai É, não tem segredo Eu vou pondo assim em camadas Hum Ele vai misturando tudo, né, Aneta? Não precisa se preocupar com essas partes que ficam assim Fora, é Que depois vai assar, mistura tudo Tá Então, vamos mostrar pra foto A gente dá uma chacoalhadinha, né? E põe no forno No forno, no forno aquecido Aquecido Ó, Fofi, isso aqui Como ficou Tá? Ó, vamos lá Pronto Agora então nós vamos levar ao forno Mais uma vez, Fofi É, você tá esperando, né? É, você tá esperando, né? Experimentar Então roda, 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 roda aí Rodou, 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 rodou Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Olha isso aqui Fofi, ó, a hora mais deliciosa do programa Experimentar Experimentar, minha Fofi É agora Vamos experimentar Já está aqui Ó, mostrar pra você Aqui, ó Ó, ó Olha aqui, ó Você vai dar a voltinha, né? Tá pronto Eu quero a voltinha Olha Então vamos agora, Fofi A hora mais deliciosa do programa Experimentar Que a apresentadora precisa, ó Saborear Ela tá muito magrinha Viu, minha Fofi? Ó Ai, muito bom Só mais essa, Fofi Só mais essa Vou dar a voltinha com você Dê a voltinha comigo Vai Vamos lá, vai Pratos e papos Ai, que delícia, Fofi Nossa, é tudo, é tudo, tudo, tudo de bom Rosa Se tem alguma coisa que você gostaria de falar pra Fofi lá de casa? Que nós estamos encerrando Mas antes, eu quero eu falar Obrigada, viu, filha De você estar aqui Mais uma vez Pra me prestigiar Prestigiar o meu programa Você sabe que você mora no meu coração Hoje Foi muito, muito importante você no meu programa Viu? E não sei nem como te agradecer Imagina, eu que agradeço Eu que eu amo você Adoro você Você sabe que a nossa amizade é muito grande Verdade Nossa, é tudo, tudo Tudo de bom É tudo de bom, né? E viu? Quero mandar um beijinho pra Dani Um beijinho pra Dani Ai, pro Clóvis Que também amo de paixão Seus filhos, suas senhoras Seus netos Todos Meu marido O João já mandei aquele beijão Ai, que eu amo também Minhas marinhas Meus filhos Meus netinhos Três netinhos Graças a Deus Graças a Deus Ó, Fofi Tá babando aqui No final do ano Meus netinhos Que moram lá na Suécia Eles irão pra passar Natal Ai, que benção Pra vovó Graças a Deus Ai, como Deus é maravilhoso Como Deus é bom, né? Nossa E você quer deixar alguma mensagem Pra Fofi lá de casa? Então, a mensagem que eu quero deixar Que a gente possa aproveitar o momento de hoje, né? É verdade Viver o hoje Depois de toda essa fase horrorosa Que nós passamos Nós passamos e agora estamos melhorando, graças a Deus Então, pra gente aproveitar o hoje Ficar pertinho da nossa família Tudo de bom Dos nossos amigos, né? Tudo de bom Tudo de bom E sempre fazendo o bem, né? Fazendo o bem Fazendo o bem E que é uma oportunidade que Deus está nos dando Porque muitas amigas Já se foram Já se foram Ai, Fofi Perdemos sete boazinhas É Já se foram Então, Fofi Aproveitar mesmo Hoje Aproveitar hoje Não é mesmo? Bem Isso E acabou o programa Viu, Fofi? Amanhã estaremos de volta Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno, Fofi Até amanhã Se Deus quiser Um beijinho Tchau 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 Pratos e Papos 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 A CIDADE NO BRASIL